Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Piu, piu! Hum, achei que ela ia tomar o próprio mês. Acertou, acertou pra caralho! Eu também achei. Ai! Comendo essa caixa? Essa caixa é profana! Nunca vi dieta de papelão. Legal, meu grepe me pegou na caixa. Eu estou... Vai apertar 1 pra andar, velho. Caralho! Caralho! Que gemido foi isso? Vagabon! Vagabon! Vagaponta! Nossa! Nossa, é o pior lugar pra esboar! Uh! Ah! Ah! Como ousa profanar essa terra sagrada! Ué, ousando! Que isso? Porra! Você acabou de salvar o Angelo. Você sabe disso, né? Não, ele ia esquivar. Ah! Caralho! O missil me dando bucho! Iiiiih! Iiiih! 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 O missil ajudou! Nossa, eu morri agora por causa da cagada. Omar! Eu admito, foi uma cagada aqui. Omar! Não esquece de pagar a propina do missil. Iiiih! Caralho! Valeu! Valeu! Que iranha! Ih! Caralhara, queدم na caixa! Só tinha uma! LEADIUUU! LÓIU! Fica lá para trás então, otário! Puta que pariu, véi! Eu gosto da primeira fase. Eu gosto da primeira fase. Eu gosto da primeira fase. Faz tempo que eu jogo nela. E nem caiu nela ainda. Eu fui o único que votou nessa bosta e não caiu. Isso, 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 isso. Tem que fazer isso. Todo só aquele hook. Agora sim. Putaria de puxão. Mais porra que busca com o Traveco. Nossa senhora. Eita porra. Mas já? Quem tá com o Grappling? Ai a Julia. Ai meu deus. Não entendo. Ah não. Nossa podia ter continuado ali. Dá certo. Não, não, não. A Julia você é maldosa velho. Quer ganhar filho. A Julia é maldosa. Eu só quero ganhar um gente. Caraca. Pará 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 parará. E? Eu tava no pé quando eu acertei essa piroca. Tava, não tava mais. Tava. Eu tava. No pixel do pixel. Desvio no pixel do pixel. Tava porra. Tava porra. Grande crap esse. Deja vu. Caralho. Deja vu. Deja vu. Ai tem que ganhar um mano. Que ganhar um. Tava porra. Ah eu pudei. Tava porra. Caraca sempre o pior lugar pra eu spawnar. Eu fico na frente ainda. Ai como eu sou besta entendeu? Caralho. O que que aconteceu ali? Ai droga Proizy Proizy Puta que party Proizy Ai não Não deixou ela jogar não velho Ah não ele não tá nem ganhando Ai caceta Volta aqui A droga Irmão Fala ai meu consagrado Conrader Meu camarada Ai minha história, minha história, minha história Eu tenho meu tempo Não 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 Caralho Eu quis que a pensar pra baixo Eu dei minha vida Eu sei Não 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 Eu vou ficar atrás de ti Eu vou ficar atrás de ti Não, eu bati na parede Pared Que fd Ta bom Tá bom. O quê? Sabe o que ele vai usar quando você estiver pulando, né? Muito provavelmente. E quando não dá pra desviar. Direito. Dá pra desviar pulando? Não, eu sei, mas não direito. O reflexo é menor. Caraca, mano. Ele é só viciado nisso. Né? Sou não, porra. Não tô vendo. O Marlon tem uma passiva, cara. O jogo de plataforma é com ele. O moleque é o deus da plataforma. Tá vivo? Caralho. Ficou moso a ficar vivo. Viva! Ela cancelou o meu grab. Você acabou de salvar todo mundo. Legal, sei pessoal. Então bota pra trás então. Sem fazer. De nada. Que raiva. Eu não sei. Eu pensei que essa porra não tinha. Eu pensei também que essa me adianta. Caralho. Eu não sei. Eu pensei também que essa me adianta. O que? Caralho. Caralho. Aí é foda. Ah tá. Mano, esse grappling é bugado pra caralho. Por isso é divertido. Parece que pegou, mas depois... Caralho. Caralho. Ai droga, 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 droga. Merda. Caraca, mas eu tenho a sorte. Incrível. Incrívelmente cagada. Peguei. Filho da puta! Ficou muito a puta. nossa! Ele cancelou meu grappling no Marlow, vagabundo. Brigado. Amo. Ah, eu tava viva! Eu tava viva! Uma vez. Que merda cara, que engraçado que cancelou meu grappling no Marlon cara, que ódio, que ódio Já erra, já erra Ah não, esse mapa não Foi um mapa que eu falei? Chua de miss Ihra Esse mapa é muito ruim cara Ihra A gente jogou esse mapa Caraca, eu tô com a tuba, sou um homem gato Eu some caveira Tô uma caveira Não, não Nossa Quase Não Não, pro outro lado Ah que triste Opa, opa Não, não, não Pro eficiente do Quateto Do Quateto, não sei o que Confundi o lado e me ferrei todo naquela hora Auuu Eu tropeçou no espinho Esqueci sua merda O que? O cara tropeçou no espinho Tá ligado? Para que... Ai... Ih... De puta Ah Ah... 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 Nossa, essa skin tá sem skill, velho Na moral Eeeeh... Acertei pra caralho Ah, legal Interessante Lago Ah... Ar Ah... 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 Não, 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 não Ah!!! Não 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 no! Ah tá. Ah tá! rendo! Ah ménera. Pegou o jatinho em particular ali. É... O jatinho em particular. Ah, mas o Michel pegou bem em mim, hein? Não dá, não tem nem vida na mural. Eu só vi um maluco caindo igual bosta. Atiraste no gatinasso, velho. Filha da p... Não, eu não, não! Eu puxei a droga. Eu ainda pulei, que merda. Eu puxi o cara e ainda cai na caixa. No míssel, quer dizer. Caraca. Porra! Caiu o Angelou, não pode ganhar. Ih, carai, largou. Obrigado. Nem vai. Agora eu ganho. Agora eu ganho. Agora eu ganho, cara. Pensamento positivo, pensamento positivo, pô. Caraca. Vai, tá louco. Vai, eu foda. Ai, tio. Ai, tio. Ai, tio. Ai, tio. Diga, 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 diga.